Os danos do Covid-19 não são grandes apenas na saúde das pessoas, mas prometem sacudir a vida financeira dos mercados internacionais em 2020. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico avalia que a epidemia vai provocar uma desaceleração significativa da economia mundial. A OCDE reduziu a previsão de crescimento no mundo de 2,9% para 2,4%. A China, locomotiva do crescimento planetário há três décadas, deve crescer 4,9% em 2020, 0,8% ponto a menos do que na previsão anterior. O crescimento na zona do euro vai perder 0,3 ponto percentual. Na Itália, principal foco do novo coronavírus na Europa, a perda deve ficar em 0,4% e o crescimento em zero neste ano. A economia dos Estados Unidos é mais resistente, com uma previsão de crescimento de 1,9% do produto interno bruto. A previsão de crescimento do PIB do Brasil se manteve em 1,7% para 2020 e 1,8% para 2021. A OCDE é a primeira grande instituição internacional a publicar uma previsão do impacto econômico da epidemia.